A fazer um zero. E a vantagem poderia ter sido ampliada com isto. Concretizou depois de um falhanço de Sousa. O Chaves tentava reagir. Pocinho o gol. Abdelgani após solicitação de Spasov. Foi um período em que a equipa da casa foi claramente superior. E o egípcio Abdelgani marcou o único gol da partida. Provando uma vez mais tratar-se de um excelente reforço. E aí está a euforia do homem do Nilo. E aí está a euforia do Nilo. E aí está a euforia do Nilo. E aí está a euforia do Nilo. O que é o que é? quidoum 2015 por um olhar sobre as ocvas que ocoriam no sé que aconteceram em 2014 mas há um esperança em que 2015 é melhor do 2014 então, eu espero que esse encontro um estacionamento um estacionamento que estão em Dubaia em Brasileiras com o Sincronização e a ser estacionamento um estacionamento mais um estacionamento que tem que eu espero que eu espero Badaíte do ano, está no início, está no início, está no fim de solos que se alcançou, porque o início de início é o o início do ano, é o início do ano, o início do ano. Então, todo mundo vai achar para que se fossem rs no qual se fazia e sem prêmio. Mas, se você não se torne em apoio de cada um setembro, mais melhor que mais o que a gente quer ir. Mas, o melhor que a gente quer ir, é o tratamento de esperança, e de uma forma de esmeralda, E aí inclusive... é a ... nós... ... ... ... ... ... O que é isso? em dia em dia em dia em dia ele 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 em dia يعني يعني العرب كلهم وقعوا فيها كانوا متخالين لهم بيعملوا للأفضل أتاري فيه ناس مدفوعة الأجر وفيه ناس اللي عملوا كده مش يسابوا البلد بعدما ما الناس قعدت في الخيام وضعت وبيوتها تهدمت اللي أبض واللي عمل الدوشة اللي حصلت في الوطن العربي دي خد بعضه وسافر لأنه أبض فلوس كتيرة وراح يعيش برا يعني أهل البلد نفسهم شوفوا اللاجئين في سوريا شوفوا اللاجئين في العراق شوفوا اللاجئين في ليبيا شوفوا يعني دول كانت مستقرة ولكن الفتن هي التي قضت عليها الحمد لله يا رب العالمين مصر مزالت وحدة وحدة إن شاء الله ستظل وحدة وحدة سانة بإذن الله سعيدة عليكم وعلى كل المصريين ويا رب كل واحد عنده أمنية يحققها السنة الجاية أو السنة اللي احنا فيها 2015 يا رب تبقى 2015 هي بداية الخير والاستقرار لمصر وللأمة العربية دي بركة كعبة وهتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خد تقه مصر بسكوتات ما تستخصنش فيها صوتها بتكتب بكرة بالشروطة دي بشرة خير ومنا دعا صعيدي ومنا خوك البورسعيدي وشا مبلس كندراني لما دينا المترجال وانا هاجي مع السهاجي والإناوي والسناوي والمحلة واللي ميا ميا والنوبال جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايزة كده كده وإن اسمع الله ويا يا مكاد والعيدة كلمني عشرة وإحنا ويا بعض أحوى وإحنا ويا بعض أحوى وأملنا جبير ومنا دعا صعيدي ومنا خوك البورسعيدي وشا مبلس كندراني لما دينا المترجال وانا هاجي مع السهاجي والإناوي والسناوي والمحلة واللي ميا ميا والنوبال جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايزة كده كده وإن اسمع الله ويا يا مكاد العيدة كلمني عشرة وإحنا ويا بعض أحوى وإحنا ويا بعض أحوى وأملنا جبير موسيقى موسيقى Música 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 Ela ainda não buckle down. Amém. É o momento que vamos expresar. Exemplos e aí eu coloco ah tira-l andemê se ajo do fulho 지금까지 Mas, normalmente, não se acalcem. Quando eu, o quê? E aí, o quê? Sim, o quê? E aí, o quê? Igualmente, o quê? E ele disse que eu conhecia em casa de casa em casa de casa. Agora, eles falem em casa. O que vem dele? Do que eles estão mesmo. E eles estão fazendo o adquivo da casa. Então o que eu estou falando. Testem Naamanca? Porque ele, ele��ou a ele. Ele está falando em casa. Então, ele tem gente, ele tem gente certifiquei. Você tem gente que seja muito gostoso? Nós estamos falando apenas em casa. Não, não é? Não, é? Eu quero que você fique agora em casa em casa de casar. Pódigo. porque 19 mil horas. brahim Altaouta. E então,MI em quando decid os tratarem de Luiz ou colocar lá em Amazon em TV ou cinco mil non-foto. Então até a likely拉í-se comi pode fazer com você? Vocêange Fbagus. тьia amor. a seria fora da sua receita com 19 mil. A gente já colocou em外 Kos mo Chin naía de chegar com tríos nada háее do і a cidade que eu não acho claro. A gente não achar sobre onde ele estava, sujeitou... todo o trabalho noiscoickerira e simulado ou 12 milhões a 세� kuris e 14 milhões a 구독a dehernAll Golden Yoga. o Roberto Altaouta nois. Estou Luciana Naibui. E aí, o que é que o Burlard? Eu quero te falar com o Burlard, eu quero falar que eu não sei e eu vou ter que... Mas você poderia me falar. Eu fale, para você me fala Eu te amo, é o seu pai semar eu, e o meu pai rapido, eu vou dizer, você vai me mostrar para vocês. Mas eu mandei para eles me mostrar pra vocês. Ok? Bem, isso aqui é justo. Eu vou tentar ação. Então, eu vou dizer, ação que você tem! Ação que você tem ação. Isso aqui, você vai falar de dois, eu estou me chamando, mas você vai dar um monte de? É o que ele está à frente? Ele está em um dos apontado? Eu não sou ele? Ele não é o que ele está lá? Ele é a filha, ele é um dos apontado. ... Eu não precisa agora para não fazer uma cor. Passem do mesmo com a língua a língua. Você é um homem que quer dizer boi roubado. Eu falei para o que ele pedi eu para comer e eu quero dizer. Por quê? Ele foi igual para mim. Mas na língua, eu não sabia que ele tinha feito foi colar em língua. Quando ele sabia que aquele irmão que eu perguntava para mim, eu não sabia que ele era o que ele era igual. Ele disse que ele era vermelho. Ele disse que ele era. Ele disse que ele era um obrigado, ele era um filho. Ele ia ver porque ele não sabia que ele era e eu? Ele era um homem que não sabia que ele iaUS. A pessoa que ele era um homem que ele era a ser 017 que ele era um homem que ele morou. E aí Não, 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 não. O que foi apresentado a minha mulher. Nós não temos mais mais que nós não temos mais que fazer crime. Ele mencionou o que ele está fat으�ando. O que disse a minha mulher foi? Foi naquente. A mulher feita em 1 da maia. Sim. Então estão vendo. E não Eles foram essere lancosados por aí para abrir seus estrelas. Para estrelas, um homem, ou não? Fum! Ok? Esse persecuted foi um homem que o homem que se tornou hoje com o tempo. Eles foram fechados por dia primeiro. Eles foram estabelecer essa tristeza. Eles foram fechados para rar, e ele não fechou. Ela revelou que o homem tinha tirado para sair de um homem. E ele matou. E falou que eles lhes acreditam, eles não até vão ficar aqui. Eles falaram lá. Eles acreditam no celular. Então, um homem não mais um homem. Sim. em B é 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 O que é isso? fazia meio da leiha aliutou que saia aliutou que saia aliutou que saia não há nem machucar não, não é isso mas da leiha leiha ali que a gente ela poupou aliutou atuado aliutou atuado não não dizia não dizia não dizia mas não a lei não 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 você não não Não. 26 e é uma esclatura mas estou aqui durante o momento que eu quero dizer um salão, e agora um todo e um salão, e um salão e um salão e um salão e um salão e o treino Entendê-la Entendê-la você deve ter um salão você deve ter um salão mas não vai para você você deve ter um salão você deve ter um salão embalas 31? sim Ele vai! Ele vai. ele vai. Ele vai... ele ir. Ele vai. ... ... ... ... Não, isso vai acontecer no mundo todo? Não, não, não. O filho hoje é que nós precisamos de jogar com ele. Não, você está falando em uma carreira que está muito forte. Mas o mundo todo está jogando no primeiro com o Real Madrid. Pode jogar no segundo com o Barçolona. Pode jogar no Chelsea. Pode jogar no Liverpool. Eu vou perguntar, mas não é século 7. Ele está fazendo a melhor maricão. Já matou em mim. Não, ele ative. Ele está acostumado. Ele está acostumado, ele está acostumado. Ele está acostumado no salão. Ele está acostumado a fazer o Brasil. Ele está acostumado a fazer isso. Você vai dizer, eu estou falando em direita, não estou falando a lei. Se também. Eu não sei que ela não sabe ler que... A leiha é sempre que ele estereificado no site de uma linha. Mas não é uma linha de uma linha. É em que o número 1, e o número 1 está em quebra o seguinte. É sobre isso. Então é uma foração que estereitia no site. Eu vou falar sobre isso? Não, quem é quebrou a linha de um exemplo, ele está no site. Seu quede que ele não esteja uma linha de uma linha. Assim, ele nos disse que ele não esteja em uma linha de uma linha de uma linha de uma linha. Claro que ele não esteja em português em 4 ou 6, do que é 6. Se tornava assim, quando a irmã não conseguiu fazer outra coisa assim, mas não teria que fazer essa história. E quando o filho fez, ele falou que falou que estava lá, ele falou que ele fez um milagre para os milagre, e depois o cara vai fazer isso. Ou se ele fez isso com o nosso almoço, então não deveria fazer isso. Mas eu quero acreditar que você não vai ser um momento. Não é que nós não queremos, não é que eu não se eu estou falando, não é que eu disse que eu era para o senhor, não é que eu disse que o senhor tinha errado com ele, e eu era para quem ele respondeu. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa boa. Peu seja, pessoal? Todos eles não gostam de ser pra mim? Eu. willá estar vindo a cidade wants vindo, conhece-la, Juárez. Eu sei? Tso katholam Vou deixar pra mim. dá-lhe dá-lhe por conta de cá Liar em cura-lhe do alexão Você já analisou de todo pelo Você vai quando colревou uns sagemãe a milho de cada ch idade alonga da moja do que tal bem clima sim Eila um porque ele falou que ele estava com ele que ele que o com parte do que o como ele que ele estava com ele E ele falou assim E ele falou assim muito mal Que ele falou assim E ele falou assim ele falou assim Esa? E aí Ele falou assim Entendendo. Mas de novo. Ele viu que ele tinha sido melhor ou mais, e agora ele ficou com esse valor, mas aqui é mais. Você vai vir 3 em dias. E aí eu vou ter um mês depois que você tem um mês. E aí eu abriu o mês. E este ano que eu trabalho, eles também não acontece. E ele ficou com o exemplo de 3 meses. E eu abriu o mês depois que eu tenho que fazer uma segunda semana, E aí O que é o que é o que é o que é? É assim que eu acabo de me usar, então eu estou aceitando que eu não consegui fazer uma parança de cair. Eu não consegui, não consegui, para a gente lhe fazer um negócio de me pagar. Eu não consegui. Não consegui que eu era mais façada. Não consegui, você não consegui, superiça. Mas eu, eu não consegui, é fácil. Quando isso, eu não consegui, aqui, você conseguir, eu não consegui ter cair. Eu digo, você pede 4 milhões de reais, por isso você não conseguia. Você tem que saber que é que você sabe. Você quer que eu o pereço. Ele é uma persona ou quem sabe a pergunta, pensa para você... É um, dois... E aí Não. Ele não vai me afirar. Não vai me afirar. Não vai me afirar. Não vai me afirar. Você não vai afirar. Não vai afirar. Você vai afirar. Eu vou me afirar. Você vai afirar. Nelha foi. Ele disse que não vai afirar. Mustafé, Obama, Yascar, Abdelas, ele disse que ele disse que 7 era de 6 era de 7. Eu estava amando uma vida. Eu estava com o meu alibador. Eu estava com o alibador. E aí E aí, o que é o que é o que é o que é? 电A 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 印 电A еля 电A o a a o a a a a a re Mas eu quero saber que é o 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 que é? E aí, o senhorasso. e mais mais muito mais um dinheiro que joga, sabe essa falha, mas você está sentindo mais deixa para usar a cabeça, que toda vez issoacăralo foi simples a cada vez então, Roger Verde workout amig vermコ deixa eu poder adiante não, eu não tô com que Foi você tente oito tem qual a rampa se torne não vou Peter não Israeli meu pai mando E aí Porque... Não, não é nada. Mas você inclusive... Você sabe que f 18% você apoiou. E me dente. ... Falei. Não, eu acho que é qui Media. Não, eu acalhamento. Quando... Quanto fazia fazer... Ou não? Eu tenho um... O que é o que é o que é? plano 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 INDse E aí equal soja eu teckt possible ai abordar amigil agora é manda e 30 Mas enfim... Amormente, Amor Mastar, você não se interessa com a palestra... A palestra de Mحمد o Adelweber... O que você disse que é que é... Vou procurar que eu corrija... Vou procurar que eu não digo Mحمد o Adelweber... Vou procurar você, eu lembre-me-me-ad-o-m screens-comunheads-comunhas... Obrigado, Zéelé... Pará, comenta Gman, a participação da âgueda... A capital de Máqueda... É um a... É um a senhora que você... Como você chegou... Você está ficando... E você está ficando... Eu só eu... E você está ficando... O que é que ele está? É o último dia em quebrado. E o país é fria, portanto, ele vai para qualquer lugar. Então, ele não tem quebrado. Então, como você pode receber o seu trabalho? Olha, 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 essa é a minha vida. Essa é a vida antes de ir para o seu lugar. Ah. Você sabe que eu fiquei com um ano, eu fiquei com um ano. Ah. E agora eu fiquei com um ano em quebrado. Ah. Então, eles, 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 eles. E aí 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 E aí